Rolou fortes, fortes, purpurina E o sorriso dessas mina Só me lembra a cocaína Em 5 e 5 Vou dar ajeitando essa escada aqui Tô quase terminando já de ajeitar ela Faltou mais umas Como pode dizer, faltou mais umas terras ali Deixa eu pegar ela aqui Vou pegar aqui desse lado Pra não ficar feio Ali na nossa parte ali Aí, fiquei quieto um pouco, cê é louco Esqueci que tava gravando É, ué Aqui tá de boa, tá top Pegando aqui as Os bagulhinhos aqui pra nós E tudo mais É, beleza Eu não sei se ele vai tá assistindo Esse vídeo, mas eu quero tá parabenizando Aí o Guto Do canal LifeDroid pelos 1k dele Ele alcançou essa meta aí Muito foda É muito foda, cara Nossa, quando cê alcança a meta de 1k Cê é caralho Cê fala assim Tá, porra Negada, hein Eu achei muito foda Quando eu peguei 1k, galera Tem que dar uma iluminada aqui Porque tá vindo muito mob, cara Tem muito mob aqui perto de casa Vamos ver se eu consigo dormir Aí, consigo de boa GF Jinho, cara Ui, não pode destruir minha casa não, galera Nossa, deu uma lagarda aqui Caiu o FPS, cara Cai não Quero explodir não Explodir Aí, GF Já queria explodir Ele é o fé da polícia Mas, bora ver o que tem de bom aqui Nada Tirar elas daqui Tá bom que nós já fica com madeira Pra gente fazer as outras construções Aí, GG GG Nossa Esses 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 troncos que ficam aqui do lado aqui É ruim, cara Ai Ai Vou ter uma vaca aqui, ó Ah, uma vaca não Carne Ela foi aquela Que eu matei aquela hora E eu tava com o inventário cheio Já, já eu pego Ó Eita, cuzão Passando bagulho do Silvio Santos, mano Uma hora dessa Você é louco Vou ter que subir lá ainda, mano Quebra aqui Quebra aqui Boa, GF Quebra mais aqui Quebra esse outro Esse outro Esse outro Melhor Aí Acho que quebramos todos Todos os troncos Pra ela ficar Se acabou Pra ela ficar tipo As folhas saindo sozinha Cuidado com os Creepers Que aqui perto tem bastante Pra caralho Eita, cuzão Tem um tronco aqui, ó Quebra esse Quebra esse Aí GF Agora começou Vou tirar o daqui Também, ó Eita, cuzão Pra cá, ó Nossa Vou fazer muita coisa aqui, mano Nesse terreno Muita, muita Muita coisa Pra caramba Já começou a dar fome E se tiver dando lag aí Desculpa aí Porque eu não tô com a minha textura normal Que pra muita gente Que pergunta aí É a Facebook 64 por 64 Eu não tenho link Mas eu vou dar modificado Na APK Daí quando eu modificar Eu passo o download Pra vocês, beleza? A textura aqui Que eu uso Certo? Então Eu vou A partir de amanhã Eu já volto com ela Porque eu vou modificar O APK hoje Daí eu tenho que trazer O download Dela Dele pra vocês Beleza? Então Tamo junto É nóis Inventário encheu Mano Pra caralho Foi descarregar Um pouquinho Cheio dos creepers Vão pra cá Maroto Fecha aqui Fecha aqui Tudo mais Nossa Guarda isso aqui Aqui Isso aqui Se desleve Eu não vou usar Elas agora Pedregor também Eu não vou usar Esse tesouro Esse machado Machado volta Espada também volta Barra Guarda Esse frango também Guarda Esse graveto Também Essas canas Aqui Também As muda 64 Mas Esse Não Esse 74 Aqui Eu vou usar Aí Boa Esse aqui Guarda Também Guarda Esse carvão Também Pra guardar Esse aqui Mais Esse aqui Esse aqui Eita Essa porta Guarda Boa Boa Esvaziamos Uma esvaziadinha Aqui no inventário Fica melhor Pra gente Conseguir Tá pegando Os blocos Aqui Tudo certinho E Etc E tudo mais E É nóis E vamos pegar Esses aqui Que ele deixou Pra trás Boa É isso Continuo Arrumando Aqui Tirando Árvore E Daqui a pouco Eu já vou Ir arrumar O telhado Da nossa Casa Começou Da fome Acho que eu tenho Maçã Que tem Quatro Pra dar Uma regeneradinha Aqui na vida Aí Boa GF Como é que eu vou Fazer o telhado Cara Da nossa Casa Peguei aqui Os carvalho Pega Eita Pega Os coisinha Aqui Pega Os slab E pega O outro Aqui Boa Bora Subi Ali Mensagem Do youtube Nossa Os caras Enviando Vídeo Pra caralho Como é que eu vou Fazer Cara Essas Essas Bagulhinhas Aqui Mano Picareta Eu não sei Como que se faz Um telhado Mano Essa Minha sensibilidade Tá muito ruim Aumenta Um pouquinho Aqui Quase No máximo Pra ficar Top Carapelo Tá baixando Sozinho Ou Tá baixando Sozinho A sensibilidade Vé Aí Beleza Agora Tá top Gosta Dando As lagadinhas Top Zinho Aqui Hoje Que Deus O Livre Mano Tem A picareta Aqui No slot Tô Quebrando Na mão O bagulho Vé Aqui Vixe Vixe Nego Bagulhinha Não fica Aqui Mano Cara Nossa Eu queria Colocar Esse Telhado Certo Aí Boa GF Coloquei Do jeito Que eu Queria Ali Já Você É louco Cachoeira Aranha Muito Desgramada Galera Pega Que a gente Toda hora Madeira É Boa Voltei De novo Aqui Esses Caras Fica Nossa Mano Fica Atrapalhando Toda hora Gravação Se Foder Mano A vontade De mandar Tomar No cu Principalmente Nossa Principalmente Meu irmão Fiquei Enchendo Saco Fazer Mais uns Slab Aqui Fiz Pronto GF Só terminar Ali A partezinha De cima Ali Quero Mensagem Caraca Duas Eita Pusão Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Uma Três Almeia Aqui Beleza Sobre Sabe Essas Madeira Aqui Que Tá Deixando Feio Pra Caralho Aqui Não é Uma Casa Assim Ei Deus Que Casão Marcos Cê é Louco Cê é o Melhor Builder Do Mundo Brinks Brinks What What Beleza Beleza Depois eu termino de quebrar isso aqui Mas Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse Se eu gostei Deu like aí Deixe suas opiniões aí no comentário E nós falou Valeu E até Agora